Hoje nós vamos ver sobre um assunto que é o queridinho na prova de linguagens do Enem e cai também em muitos vestibulares, que é a Semana de Arte Moderna. Primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que se localizar na linha do tempo, é o contexto histórico que esse evento aconteceu. Esse evento mudou para sempre a cara da arte aqui no Brasil. O centenário da independência estava sendo comemorado. Era o fim da Primeira Guerra Mundial. E no cenário artístico, a influência que estava acontecendo aqui, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, eram das vanguardas europeias, que são os movimentos artísticos e culturais que fazem parte do modernismo. O Brasil começava a se industrializar e os filhos dessa burguesia iam estudar na Europa e, quando chegavam lá, eles tinham contato com essa nova forma de se fazer arte, com a nova forma de se fazer literatura, de se escrever, de se pintar, de produzir arte. E, quando eles voltavam para cá, parece que já não cabia mais aquele estilo artístico que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, isso também influenciou nessa mudança de paradigma da arte nesse período. E a chegada dos imigrantes europeus, que eles vinham e, lógico, traziam consigo já uma bagagem artística e cultural diferente da nossa. Então, isso também influenciou nessa mudança da arte aqui no Brasil. Então, todos esses fatores históricos fizeram com que novos padrões estéticos fossem adotados na arte brasileira. Do fim do século XIX até a Semana de 1922, que é chamada Semana de Arte Moderna, também recebe esse nome, Semana de 1922, o parzanianismo era um movimento artístico e literário que predominava aqui no Brasil. E ele tinha características muito próprias que não atendiam à necessidade das pessoas aqui no Brasil. Era o uso de uma norma culta, quer dizer, a linguagem era muito rebuscada. E a arte, em se tratando de arte, era arte pela arte, sem nenhum compromisso social, sem retratar a realidade brasileira como ela se apresentava naquele momento. Então, era um movimento que não alcançava as grandes massas. Era um estilo, tanto literário quanto artístico, que ficava muito só a nível de poucas camadas da sociedade, aquelas camadas mais abastadas. Então, a galerona mesmo não era alcançada por esse estilo literário e artístico. Por isso, sentiu-se a necessidade de se criar uma forma de expressão artística que representasse o povo brasileiro de então. Esses conceitos, então, não cabiam mais no mundo do jeito que ele estava. Não cabiam mais na realidade do Brasil do jeito que a realidade estava. Então, os artistas brasileiros queriam tornar essa arte mais próxima da nossa realidade, mais próxima daquilo que era vivenciado por todas as camadas da sociedade. Então, a Semana de Arte Moderna funcionou como um divisor de águas para essa transição desse novo estilo literário ser inserido aqui no Brasil. Mas, afinal de contas, o que foi essa Semana de Arte Moderna? Então, primeiro, nós vamos ver as características. E, vendo as características, a gente já vai entender um pouco melhor como que funcionou e o que foi essa Semana de Arte Moderna, essa tão falada Semana de Arte Moderna. O começo de conversa, o evento, ele aconteceu de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Então, não foi um evento que aconteceu todos os dias. Então, as apresentações em si, elas aconteceram 13, 15 e 17 de fevereiro. Aconteceu na cidade de São Paulo e foi muito marcante porque movimentou não só a pintura, mas movimentou outras camadas de arte, outras camadas artísticas, outras expressões artísticas também. A pintura, a escultura, a literatura, a música. Então, teve os idealizadores, mas vários artistas de vários segmentos artísticos foram envolvidos e se apresentaram nesses dias lá que aconteceu no Teatro Municipal, lá na cidade de São Paulo. Os idealizadores do evento foram artistas brasileiros que começavam a ganhar renome e se tornaram verdadeiras lendas posteriormente. Vocês vão ver que esses artistas são bastante conhecidos. Os idealizadores da Semana de Arte Moderna são bastante conhecidos. Só que nem tudo foram flores nessa história. Porque os artistas que deram a cara-tapa, vamos assim dizer, os artistas que se expuseram nessas apresentações, tanto na poesia, quanto na música, quanto na pintura, quanto em esculturas, tudo o que foi apresentado tinha um caráter muito inovador e que não foi visto com bons olhos por muitas pessoas conservadoras da época. Então, esses artistas, essas pessoas envolvidas nessas apresentações da Semana de Arte Moderna foram duramente criticados. O grupo dos cinco foi o idealizador da Semana de Arte Moderna. E aí nós vamos ver o papel de cada um dessas pessoas que faziam parte desse grupo dos cinco. Tem duas artistas, que é Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral. Então, vamos lá. Anitta Malfatti era pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora. Sua principal influência, enquanto artista, era o expressionismo. Então, a Anitta Malfatti não era de família rica, mas ela teve um patrocinador que patrocinou seus estudos. Ela foi para a Europa estudar e voltou com os ideais expressionistas. E aí ela começou a pintar seguindo esse padrão expressionista. Essa imagem que tem à direita, que vocês podem ver, é uma obra da Anitta, chamada de Aboba. É uma das obras mais conhecidas da Anitta Malfatti, que segue esse padrão expressionista. Mário de Andrade. Poeta, escritor, crítico literário, musicólogo, folclorista, ensaísta e fotógrafo brasileiro. Também foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade. Foi um poeta, escritor, ensaísta e dramaturgo brasileiro. Também fazia parte desse grupo dos cinco. Tarsila do Amaral. Pintora, desenhista e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil. Ela também teve um papel fundamental na elaboração do formato das apresentações e o formato da Semana de Arte Moderna. Ela também faz parte do grupo dos cinco. Minotti Delpitia foi um poeta, romancista, ensaísta, cronista, jornalista, advogado, tabelião e político brasileiro. Foi ativista do modernismo. Também fazia parte desse grupo dos cinco. Então, como vocês viram, são pessoas de vários segmentos que se uniram e idealizaram essa Semana de Arte Moderna. Que não foi a primeira vez que a população brasileira teve acesso a essa arte moderna. Mas foi um movimento que teve uma força muito grande e que, a partir de então, as pessoas começaram a querer buscar mais inovações. Começaram a querer conhecer melhor essas inovações. Apesar de ter havido inúmeras críticas daquelas camadas mais conservadoras da sociedade. O evento reuniu diversas apresentações. Então, não foram só apresentações de pinturas, de esculturas, só no campo artístico. Mas também houve apresentações de dança, de música, houve recital de poesias, exposições de obras, de arte e pintura também. E muitas palestras. Todas voltadas para essa nova forma de se fazer arte. E também, muitas vezes, criticando os conservadores. Criticando a maneira que eles faziam, a maneira que eles escreviam, a maneira que eles pintavam. Então, foi como um cabo de guerra. De um lado, os conservadores falavam que os modernistas estavam divagando. E, por outro, os modernistas que falavam que os conservadores já estavam ultrapassados, que não atendiam aquilo que a sociedade buscava em relação à arte, que não alcançavam todas as camadas da sociedade. Então, foi um cabo de guerra. E que o modernismo acabou ganhando. Porque, depois da semana de arte moderna, muita coisa mudou. Principalmente a mentalidade das pessoas. O Di Cavalcanti, que trabalhou junto com o grupo dos cinco, para idealizar a semana de arte moderna, apesar de ele não fazer parte desse grupo dos cinco, mas ele fez, inclusive, o cartaz de apresentação da semana de arte moderna, citou. Seria uma semana de escândalos literários e artísticos de meter os estribos na barriga da burguesiazinha paulista. E realmente foi. Porque a maneira de se fazer arte até então era uma maneira extremamente elitizada. O palavreado que se usava, as técnicas de pintura e de escultura remetiam aos padrões clássicos. Então, eram padrões que só eram aprendidos através de muito estudo e que a grande massa da sociedade não tinha acesso. E a arte moderna já era livre, já era mais livre. Tanto na maneira de se escrever, de se compor, quanto na maneira de se pintar. Então, era um acesso mais livre, tanto de entendimento quanto de acesso mesmo a outros artistas, de acesso a pessoas que tinham talento artístico e que não se atreviam a expor os seus talentos, porque tinham medo de serem criticados. Então, o modernismo veio colocar por terra isso aí, porque tudo era arte. E tudo passou a ter importância artística aos olhos dos críticos e aos olhos das pessoas comuns. Então, é isso. Por hoje é só. Com esse vídeo, vocês vão poder estar respondendo as questões 5 e 6 da apostila. Tchau, tchau. 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 Tchau.